Refletindo sobre esse Atlético 2022, eu vejo muita gente falando o que não gosta de ver no Atlético. Eu acho que tá certo, eu acho que o que incomoda, impacta mais e faz a gente se manifestar mais do que algo que agrada a gente. Então, naturalmente a gente vai falar desse método mais defensivo do Filipão, dessa maneira mais complicada que o Atlético tem de sair com a bola, de riter a bola no ataque. Sabe, já foi o momento da gente bater muito na tecla da bola parada, da bola alta na área do Atlético. Já foi o momento da gente falar dos inícios das partidas, onde o Atlético entrava numa intensidade muito baixa. Já foi o momento da gente falar, e atualmente a gente vem falando da volta do Atlético para a segunda etapa, onde o Atlético apresenta muita estabilidade nesse momento. Mas pouca gente fala do momento bom, pouca gente discute como o Atlético se encontrava nos melhores momentos da temporada. E eu tava pensando sobre isso, se eu pudesse definir o melhor Atlético da temporada, como eu definiria? E cara, assim, acho que primeiro a gente tem que definir os jogos de mais destaque. Eu não tenho coragem de chegar pra vocês e falar, cara, o jogo de mais destaque do Atlético na temporada foi, sei lá, Caracas e Atlético Inense, porque a gente foi lá e goleou. Eu não acho que avaliar um time, a gente avalia sobre a capacidade de dominar outros times. Acho que a gente avalia um time em relação à proposta, e você pode gostar ou não gostar da proposta, mas em relação à proposta e execução dessa proposta. E qual é a proposta do Atlético? Pelo menos desde a chegada do Filipão, onde eu acho que realmente concentraram os melhores jogos do Atlético na temporada. A proposta do Atlético é ser um time reativo, a proposta do Atlético é ser um time que se protege bem, e aproveita o espaço que o adversário gera quando vem atacar o Atlético. Em alguns jogos vem na minha cabeça, assim, Palmeiras no Alenço Parque, é um jogo muito forte na minha cabeça. Libertar em casa um jogo muito forte na minha cabeça, o jogo da fase das oitavas, não o jogo do mata-mata, sabe? O jogo contra, deixa eu pensar outros jogos assim que eu acho que a gente foi muito bem, até mesmo contra o Atlético Mineiro, é mais recente, mas eu acho que foi um jogo interessante. Confronto contra Corinthians, acho que a gente vai bem. Confronto contra Santos, acho que a gente vai bem. Foram dois empates, mas acho que o Atlético se portou bem. Contra Bragantino. E eu acho que eu tenho três pontos pra falar dessa equipe. Era uma equipe extremamente sólida defensivamente. Era uma equipe extremamente sólida. Em alguns momentos você tinha Eric e o Gumoura, os volantes protegendo muito bem a defesa, os laterais fazendo seu papel ali de compor a linha de quatro com perfeição. Então, é uma base, defesa sólida, um time extremamente eficiente. Quando as chances apareciam, era um Atlético que costumava marcar gols, sabe? E um Atlético extremamente vertical. Um Atlético que aproveitava esse espaço quando o adversário vinha. O que que mudou, por exemplo, no jogo contra o América? A gente não foi uma defesa sólida, não fomos uma defesa sólida. A gente não conseguiu ser vertical. A gente teve um jogo de paciência ali até muito grande, um jogo posicional muito forte. E a gente não foi eficiente. A gente teve pelo menos três, quatro, cinco chances de fazer o gol. E não fez. Com o Vitor Roque, com o Pablo, com o Santana. Então, assim, eu acho que tá na hora da gente parar, pensar, respirar, lembrar desse Atlético e se inspirar nesse Atlético. Porque a turbulência na temporada, ela tá existindo. A turbulência na temporada, ela tá incomodando. Então, ela precisa passar o mais rápido possível. Vou mandar um salve aqui pra Evolução Pisos e United Gym e KTO, nossos parceiros. Pra que a gente possa, pra que a gente possa, obviamente, agradecer todo o apoio da galera que tá aqui com a gente. Mandar um abraço também pro meu querido irmão, parceiro, advogado do canal Arnobac. Tamo junto, Arnão. É nóis, faz um trabalho fenomenal. Então, vamos voltando a falar do time. Então, assim, defensivamente... Vamos começar defensivamente? Eu começo a me questionar até em relação ao Fernandinho. Defensivamente, eu começo a me questionar até em relação ao Fernandinho. O Fernandinho, ele não veio pra ser um titular absoluto. Se teve algum contrato de titularidade absoluta do Fernandinho, vai me incomodar bastante. Eu acho que o Fernandinho, ele tem que ser titular pelo que ele entrega tecnicamente. Mas será que hoje, pra esse Atlético reativo, pra esse Atlético competitivo demais... Eu tô levantando questionamento. Vale mais a noção de cobertura do Hugo Moura? Ou vale mais a classe do Fernandinho? Vocês já pararam pra pensar isso? Será que contra o América, a contribuição que o Fernandinho deu... Não poderia ser substituída, por exemplo, por uma cobertura melhor ali no lado direito feita por Hugo Moura... Que não obrigaria o Pedro Henrique a sair? Vocês já pararam pra pensar nessa situação? Ou até mesmo os dois juntos? Mas com uma estrutura melhor definida... Ah, o Fernandinho, esse cara, primeiro passo aqui, pra qualificar quando a gente estiver atacando... A qualificar a transição, pegar essa bola no pé dos zagueiros... E quando a gente estiver defendendo, muda. Sabe? Mecanismos que a gente bate tanto na tecla... É isso. O jogo, ele não precisa ser engessado. Quando o jogo de futebol é engessado, é porque o time é ruim. Sabe? Então você pode mudar a questão do primeiro volante quando ataca, primeiro volante quando defende... Você mantém o Hugo Moura que é um cara muito competitivo, é um cara que faz muitas coberturas... Consegue auxiliar ali no avanço dos laterais, sempre preenchendo muito bem os espaços... Tudo isso... Tudo isso... Faz diferença no denominador final... Sabe? O próprio Terence... Quando o meio fica muito exposto... Será que o Terence, ele consegue ter mais liberdade pra quando a bola chegar nele atacar o espaço... Como o Filipão já pediu, inclusive, em coletiva? Será que não tá na hora do Atlético começar a botar essa bola mais no chão e sair em transições rápidas? Lembra os jogos que eu falei? Contra o Atlético Mineiro, gol em transição pelo chão... Contra o Palmeiras, gol em transição pelo chão... Contra o Libertar... Milhões de vezes a gente levou perigo em transições pelo chão... Mas parece que o Atlético, ele insiste nessa bola longa... Não é esse o melhor Atlético que a gente viu na temporada... E parece que não consegue retornar... O pessoal já tá começando a entender... Cara, o Christian faz falta... Porque era esse cara do vai e volta... O Fernandinho não tem físico... O Hugo Moura não tem característica... Sabe? Ofensivamente... Sempre foi pra ser um Atlético leve... Sempre foi pra ser um Atlético que... Podia trocar de posição... Jogadores que se encontravam facilmente... Jogadores de velocidade, verticalidade... O Canobio já entregou isso em alguns jogos... Não entrega mais... O que que houve? O que que houve? Não é um Canobio que tem que se contentar... Em dominar uma bola... Enfrentar uma defesa... O Canobio tem que atacar espaço... Tem que atacar vazio... Sabe? Como fez, por exemplo, contra o Palmeiras... E foi muito bem... O próprio Vitor Roque... Atacar espaço... Como fez contra o Palmeiras... Se posicionando bem... O Rômulo aproveitando as brechas ali da defesa... Explorando as costas da marcação... Coelho, Vitinho... Sempre no um contra um... Foram esses caras... Que botaram o Atlético na posição que está... O próprio Pablo... Se movimentando muito... Tirando a defesa adversária da zona de conforto... Não era um Pablo estático... No meio da defesa... Não era um Pablo fixo... Era um Pablo que era muito bom... Inclusive nas transições de roubar essa bola... E capacidade do passe longo... Capacidade da inversão... Capacidade de tirar da pressão... Laterais que chegava... O Abner sempre ficando mais... Gerando esse apoio... Mas o Kelvin presente no apoio também... Sabe? Então assim... Não está muito distante o Atlético... Forte... O Atlético que chegou onde chegou... Não está muito distante... Talvez uma semana de treino... Seja suficiente para esse Atlético voltar a campo... Talvez uma semana de treino... Seja suficiente para o Filipão... Acabar com essa oscilação maldita... Que incomoda... É uma oscilação que incomoda... É uma oscilação que machuca... Mas cara... É... Oscilações acontecem... E saber lidar com elas... É parte de algo que a gente bate na tecla... Muitas e muitas e muitas vezes... Mentalidade... O Atlético ao longo da temporada... Sempre foi um Atlético muito forte mentalmente... Para recuperar em momentos de desvantagem... Para empatar partidas... Para ganhar partidas... O Filipão conseguiu entregar essa capacidade... De ser um time... Extremamente competitivo... Então assim... É... Eu acho que a gente tem que se apegar... Ao que a gente já viu... Acho que a gente não tem que se apegar... A uma hipótese de um Atlético mega ofensivo... E dominante... E vai ganhar de 3, 4 a 0... Porque... Na teoria a gente pode entregar isso... É um Atlético do 1 a 0... Um Atlético do 2 a 1... Um Atlético do 2 a 0... Mas um Atlético... Muito consistente... Um Atlético muito forte... Nesse aspecto... Nos últimos jogos... Não vem sendo... É quase um aviso... Ei... Acorda... Você pode entregar muito... Sabe quando você dá um chacoalhão... Naquele teu amigo... Que parece meio inerte... O momento do Atlético... Parece de uma inércia... É um Atlético que busca reagir... Mas reagir para ser outro time... Para ser outro... Outro Atlético... Que em 2023... Talvez faça sentido... Mas eu quero ver... Repetindo... Um Atlético sólido... Beleza? Tamo junto a nós!